Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Neste vídeo a gente vai falar sobre mais uma renovação de contrato do Esporte Clube Vitória, depois de Camutang e Osvaldo, agora foi a vez do lateral Zeca, capitão do rubro-negro, na maior parte do campeonato brasileiro da Série B. Mas antes de entrar neste conteúdo, eu peço a vocês que deixem o like, que é importante para que o YouTube entregue este conteúdo a outros torcedores do Vitória, e além disso, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito aqui no panorama rubro-negro. E este vídeo tem o oferecimento da Natural Gold Brasil, suplementos naturais, saúde natural não tem igual. Sua saúde, nosso maior objetivo, siga arroba Natural Gold no Instagram e concorra a um piques de 100 reais. E Ludovica Centro de Educação Profissional, um espaço onde você pode ser o que é capaz de ser, cursos de atualização e capacitação profissional, além de treinamentos práticos supervisionados, informações através do Instagram, arroba Ludovica Educação. Mas vamos lá para o assunto deste vídeo, que é sobre a renovação do Zeca. O Ítalo Rodrigues chegou a dar uma entrevista dizendo que a negociação estava meio emperrada, que tinha feito ali uma proposta para o Zeca e que as coisas estavam meio difíceis. Mas o Zeca também tinha dado uma declaração que queria, uma declaração que queria muito ficar no Vitória. Inclusive o Zeca participou do canal do Black, de uma entrevista lá com o Preto Casagrande, e deu uma entrevista, assim, que um momento ali muito marcante. O Zeca falou de quanto a vinda dele para cá para o Vitória mudou a vida dele, a vida pessoal dele, que ele estava muito feliz aqui. E ele esperava muito permanecer para a próxima temporada, a temporada de 2024, onde essa temporada vai marcar o retorno do Vitória à elite do futebol brasileiro. Primeiro foi o Camutanga, que fez ali uma dupla de zaga espetacular, né? Casou muito bem ali o Camutanga com o Wagner Leonardo. O Camutanga que tinha começado a temporada com o Dunkler, não deu muito certo, o Dunkler acabou sendo dispensado. Veio o Wagner Leonardo e aí o Vitória, que teve uma das principais defesas da Série B. Só não foi a melhor defesa da Série B por conta daquele acidente de percurso sofrido lá em Maceió. Mas primeiro veio o Camutanga, depois o Osvaldo, o cara que mais vestiu a camisa do Vitória nesta temporada. Foram 50 jogos no total. Osvaldo, que fez gols, deu assistência, foi o maior assistente do Vitória nesta temporada, também renovou. Só para lembrar que ninguém ainda assinou, tá? As renovações já estão encaminhadas, os acordos já foram feitos, só falta assinar. Lembrando que os contratos desses jogadores que terminavam agora, no ano de 2023, esses contratos eram até o final de novembro. Portanto, até o dia 30 de novembro, quinta-feira agora. Então, na sexta-feira, a gente já deve ter aí um monte de anúncios, né? Quem vai sair, quem vai ficar. Esses três já foram anunciados. No caso, o Camutanga, Osvaldo e agora o Zeca. Vitória, que ainda espera renovar com o Rodrigo Andrade e também o Rodrigo Andrade volante. Quem diria, né? Depois de tanta celeuma aí, a renovação do Rodrigo Andrade, ele pode permanecer no Vitória para esta temporada de 2024. E também o jovem lateral-esquerdo, Edson Lucas, que o Vitória já manifestou interesse em exercer o direito de compra do passe do atleta, os direitos econômicos do atleta e o Edson Lucas, lateral-esquerdo, que agradou o torcedor, que agradou a comissão técnica. Jovem ainda, mas tem um poder ofensivo ali que pode ser melhorado. Ele tem algumas deficiências defensivas, mas é um atleta jovem que pode amadurecer e que pode, sim, ajudar o Esporte Clube Vitória. Então, essas são as informações dessas renovações. Lembrando que o Léo Gamalho, com renovação automática, também fica para o ano que vem. E outros jogadores, como o Mateuzinho, o Mateus Gonçalves, o próprio Uri Castilho, que tinha contrato em definitivo com o Vitória, Lucas Arcanjo, João Vitor, esses jogadores todos vão permanecer também para a próxima temporada. Valeu? De Vitória eu fico por aqui, mas a gente volta a qualquer momento aqui no nosso Panorama Rubro Negro com mais informações do nosso colossal e campeão brasileiro da Série B. Valeu? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.